Olá Helper, professor Denis da área e hoje eu vou tirar uma dúvida sobre o curso de tecnologia. Professor, mas o que é tecnologia? Não é engenharia e técnico? Que parada é essa? Bom, entre o técnico e a engenharia existe um curso chamado tecnologia. E muito pelo contrário do que muitos pensam, muitos pensam que tecnologia não é curso superior, tecnologia é curso superior? Sim, é um curso superior, mas está abaixo da engenharia. O curso de tecnologia engloba muitas matérias que tem na engenharia, muitas, cálculo, física, inclusive tem curso de tecnologias excelentes que cobram tanto quanto um curso de engenharia. Eu já tive alunos de curso de tecnologia que parte de cálculo era muito mais puxado que alguns cursos de engenharia. Só que ele é um curso reduzido, ele é um curso de menor carga horária, de menor tempo. Então se a engenharia são 5 anos, a tecnologia vai ser 3, ok? O que você pode fazer? Como um aluno perguntou, professor, você acha que é melhor fazer tecnólogo antes da engenharia? Quem se forma em tecnologia é um tecnólogo. Eu não falei para ela que eu não digo que é melhor ou pior, mas existe a possibilidade, é uma estratégia, você fazer a tecnologia, lá você vai ter cálculo, vai ter físico, vai ter residência materiais, vai ter programação, vai ter um monte de matéria que tem na engenharia. Você fez 3 anos de tecnologia, adquiriu um diploma de curso superior, certo? Conseguiu trabalhar na área, coisa e tal, e aí você se inscreve no curso de engenharia. Se inscreveu no curso de engenharia, você leva o seu diploma lá e fala, e aí essa nova faculdade de engenharia vai eliminar um bocado de matérias suas, um bocado, várias matérias. Pô, você fez cálculo 1, aqui também tem cálculo 1, é a mesma carga horária, é a mesma carga horária, então elimina, você não precisa fazer aqui. A cálculo 2, não precisa fazer também. A física também não precisa fazer, resmática também não precisa fazer. Eu não estou dizendo que é língua assim, que todas as matérias cruzam bonitinho e dá tudo certo, não. Tem faculdade que, não, aqui cálculo são 100 horas, lá são 80, então você vai ter que fazer de novo aqui. Tá? Depende da faculdade, tá? Você vai levar em uma faculdade, você vai conseguir eliminar tantas matérias, você levar em outra, vai eliminar outras matérias. Então, não é bonitinho, não funciona, não casa bonitinho, cálculo de uma é o cálculo da outra. A mesma carga horária, a mesma coisa, não casa bonitinho. Mas você vai conseguir eliminar um monte de matérias, um monte. E aí o curso de engenharia que é 5 anos, você vai conseguir finalizar ele em 3, em 2, dependendo da quantidade de matérias que você decidiu, conseguiu eliminar. Então, veja só a sequência. Fiz o curso de tecnólogo em 3 anos, peguei um diploma de ensino superior, fui para a faculdade de engenharia, levei esse diploma lá, eliminei um monte de matérias, tá? Eliminei, na verdade você não leva o diploma, você leva o... Ai! É o documento que mostra as matérias que você fez e passou. Eliminou esse bocado de matérias aí, e aí você vai fazer só as matérias restantes. E se formar engenheiro, tá bom? Isso é uma estratégia. Agora, professor, qual faculdade de tecnologia o senhor indica, você indica? Que faculdade de tecnologia você acha que é boa e tudo mais? Então, eu vou gravar no outro vídeo isso pra você. Qual faculdade de tecnologia eu indico você fazer e digo mais? Ela é de graça.